Olá, amigas e amigos, estamos de volta em mais um Podercast, sempre com um convidado especial. Dando seguimento ao nosso projeto Eleições 2024, temos hoje a presença do delegado Eguchi. Meu amigo, muito obrigado pela sua presença, por atender esse convite. Seja muito bem-vindo ao Podercast. Eu que agradeço, obrigado pelo especial. Eu não me considero especial, sou gente do povo. Como eu falo, meu pai era caminhoneiro, minha mãe dona de casa. Viemos pequeno lá, fugindo das más condições em Toméaçu para estudar para Belém. Então, eu não nasci em berço de ouro. Estudei muito, me formei em economia, me formei em direito. Atuei como advogado na área ambiental, inclusive, que hoje é o tema mundial, área ambiental. Atuei como advogado na área ambiental e, depois, passei no concurso da Polícia Federal. Passei um ano na Interpol, trabalhando numa das maiores operações a nível ambiental do mundo, sendo coordenador do Brasil, então, participando diretamente da operação. E tínhamos reuniões na sede da Interpol em Lyon, em vários países, reuniões. Por isso que muita gente me fala que eu não tenho experiência política. Mas eu dou graças a Deus por isso, né? Porque olha aí o ex-prefeito aí com experiência política. Terceiro mandato dele destruiu Belém. Essa experiência eu não quero, não. Mas eu tenho experiência de vida, tenho experiência nas empresas que atuei, tenho experiência na Polícia Federal. E quero usar toda essa experiência em prol do cidadão de Belém. Iguchi, tu és de Toméaçu, é isso? Que é uma espécie de uma colônia japonesa aqui no estado, né? Isso. Meu avô foi um dos fundadores. Meu avô veio em 1929 para o Brasil, fugindo da fome no Japão. E aí ele foi um dos fundadores de Toméaçu, meu pai era de Toméaçu. Eu, na verdade, eu me considero de Toméaçu porque minha família morava lá. E a minha mãe, quando eu fui nascer, ela só veio para Belém, onde eu nasci, passei um dia aqui, fui registrado aqui porque tinha acabado de nascer, e no outro dia voltei para Toméaçu, onde eu fiquei até os cinco, seis anos de idade. Então eu me considero de Toméaçu até porque tem muitas lembranças do meu pai de Toméaçu, da minha mãe. Tem uma história lá que eu convivi e até hoje convivo. terra de gente trabalhadora, né, gente? Chegou às vezes com um testado e manchado. Tem um museu lá. Eu conheço. E esse museu mostra quais as ferramentas que os japoneses utilizavam quando chegaram aqui. Para a gente é inacreditável, aquilo é um absurdo. Como é que a pessoa conseguia sobreviver e conseguiu prosperar utilizando aquilo lá? Mas essa é a realidade deles da época. É, uma forte produção agrícola, né? Muito. O Toméaçu hoje é um dos maiores produtores de frutas do Brasil. E ele produz vários, hoje diversificou. E ele exporta para o Japão. Exportar para o Japão é porque o Japão, nessa área de alimentação... Muito exigente. Muito. É o mais exigente do mundo. Qualidade. Em termos de qualidade de tudo. E as frutas de Toméaçu estão no Japão e fazendo sucesso. Entendi. Iguchi, tu fortes candidato na eleição passada e fortes para o segundo turno, né? Uma eleição apertada, muito apertada. E, como diz o ditado popular, quase que tu chega lá, né? Hoje tu estás de volta para o páreo, né? Numa disputa com candidatos que, segundo as pesquisas, estão liderando esse processo. Como é que tu te posiciona em relação a esses números das pesquisas e a tua perspectiva, da tua campanha? Como é que está esse sentimento das ruas, dessas tuas andanças? É, para mim não é novidade, porque em 2020 a gente também é a mesma coisa. A gente estava lá atrás nas pesquisas e só na última semana, nos últimos dias, do primeiro turno, que a gente surpreendeu. Eu acredito que esse sentimento da população de não ter conseguido eleger o candidato na ocasião em 2020, continua engasgado. Eu ando pela cidade e muita gente me fala, dessa vez nós vamos ganhar. Quer dizer, o eleitor se inclui e deve se incluir mesmo, porque ele vai participar da gestão. Então, o sentimento de derrota ainda não foi digerido pelo eleitor, está latente ainda na rua. A gente em pesquisa sempre esteve atrás, sem recurso, sem padrinho político. O único padrinho que a gente tem é Deus, mesma coisa. Num partido nanico, a mesma coisa. Então, pode ser que o sentimento vá dar uma surpresa nas urnas, viu? Porque eu tenho andado pelas ruas e eu tenho andado pelas feiras. E muita gente vem falar com a gente, muita gente não sabe que eu sou candidato e fala, poxa, agora que eu sei que sou candidato, pode deixar, os votos meus, da minha casa, são todos seus. Então, nós acreditamos que nós temos condições de brigar pelo segundo turno. Eu não acredito na pesquisa. Essas pesquisas aí, elas tentam direcionar o eleitor, mas hoje o eleitor não é mais tão bobo. Em 2020, no sábado, antes do segundo turno, deu uma diferença de 16 pontos entre o ex-prefeito aí e a gente. E quando abriu as urnas, a diferença foi 1%. Então, para você ver como as pesquisas são manipuladas. E nós temos condições de chegar no segundo turno e nós vamos mostrar aqui as nossas propostas reais e viáveis. Porque tem muito candidato aí que é político tambor, como eu falo. O que é o político tambor? Só faz barulho por fora. Por fora é uma gritaria, uma barulhada, mas por dentro é oco. Não tem projeto, não tem proposta. E é isso que a gente quer mostrar aqui. Nós queremos mostrar projeto e proposta em benefício da população de Belém. E, Gusti, tem uma condição que o eleitor demora, às vezes, a tomar decisão. Mesmo nas pesquisas que mostram o favoritismo de outros candidatos, existe também um número de candidatos, de eleitores indecisos. E são esses eleitores que decidem a campanha. Como é que tu estás trabalhando? Como é que a tua campanha chega? Tu disseste que tu está num partido pequeno, sem recurso, não houve repasse do fundo eleitoral para ti. E, assim, como é que tu usa as redes sociais? Como é que tu está trabalhando o teu marco e a tua comunicação? A nossa campanha é uma campanha de adesão. É orgânica. Então, as pessoas que trabalham com a gente, a grande maioria não recebe nada porque nós não temos recursos. O nosso partido repassou um recurso. Pela primeira vez eu recebi recurso público. Primeira eleição que eu recebo recurso público. Agora, de um partido que tinha 3 milhões e 700 mil para dividir para todos os candidatos do Brasil, você imagina quanto eu recebi. E com um candidato com grandes possibilidades de ganhar na maior capital do Brasil. Então, o investimento do partido, que é muito Michuruca, vai todo para São Paulo. Mas nós recebemos. Graças a Deus, obrigado ao PRTB, ao presidente Leonardo Avalanche, por estar acreditando na gente. Se ele depositou, é sinal que está acreditando, mesmo que seja pouco. Então, os outros são milionários. As outras campanhas são milionárias. Está aí. O povo pode entrar, é transparente, para ver cada um, o que cada um recebeu. O que eu recebeu. Exato. E lá você vê o que cada um recebeu. Então, o nosso não dá para pagar nenhum material de campanha. Mas, como eu falo, pela primeira vez nós recebemos recurso. Agora, voltando a 2020, sem recurso, sem partido, sem coligação. Nós não tínhamos coligação. Agora, também, nós estamos tentando a coligação, mas tem outros candidatos com beicinho aí, que não querem deixar. Talvez seja medo. Talvez seja porque a gente ameaça o sistema. E eles ficam tentando nos tirar do jogo. Mas, Deus é melhor. Nosso padrinho, não se esqueçam vocês. Nosso padrinho é Deus. Não é padrinho aqui da terra, não. Então, o nosso padrinho é poderoso. Ele não nos dá recursos na mão, mas ele providencia através de apoiadores. Então, nós derrotamos, na eleição passada, o candidato do governo e o candidato da prefeitura. Sem recurso, sem coligação, sem dinheiro. Isso é possível porque... O candidato do governo, na eleição passada... Priante. Priante. E da prefeitura, ele está vindo aí de novo, com a prefeitura na mão, ficou em quarto ou quinto. Hoje, sem prefeitura, não sei. Vamos ver como é que ele se sai. Eu não tinha prefeitura, eu não tinha coligação, eu não tinha quase tempo de televisão, eu não tinha recurso. Mas, Deus no coração e o eleitor, que hoje sabe o que é a verdade, quais são os projetos que são reais e verdadeiros. E não essa enganação que a gente vê nos programas de televisão, o pessoal enganando um monte de projeto fictício, que a gente sabe que não é igual o Bora Belém. O Bora Belém foi um projeto de estelionato eleitoral. Aí eu vi até uma propaganda do ex-prefeito na televisão, dizendo que 88 mil pessoas receberam o Bora Belém. Eu ando pela cidade, pelas feiras, pelas periferias, e a coisa mais rara é a gente ver alguém que ganhe esse Bora Belém. Então, estelionato eleitoral, o povo sabe que foi mentira, que ele vai propor outras mentiras, e já está ressabiado para esse tipo de candidato. Vamos lá, Egusti, vamos entrar agora na parte das políticas públicas e as propostas, observações, críticas que tu tem a respeito disso. Saúde e saneamento. Nós temos um nosso tripé de projeto para Belém, quando a gente sentar na cadeira, dia 1º de janeiro de 2025, vai ser saúde, educação, emprego e renda. Saúde, saúde está na UTI. Primeira coisa que a gente vai fazer, liquidar os salários atrasados. Ninguém trabalha bem se não estiver recebendo e pagando as contas, com a família passando necessidade. Segundo, pagar o piso nacional da enfermagem. Isso também é lei, é obrigatório. E terceiro, nós vamos usar tecnologia para facilitar a vida do cidadão. Como eu falo sempre, hoje a gente compra da sala da nossa casa, a gente compra uma camisa, uma calça, um vestido, uma blusa, da China, e recebe na nossa casa, sem sair de casa, só com o celular na mão e clicando ali. A gente quer fazer isso para a saúde, para a educação e para todas as áreas que possam ser utilizadas na nossa gestão. Então, na saúde, o que a gente quer fazer? Nós vamos zerar fila de consulta e exame. E cirurgia? Como a gente vai fazer? Com a tecnologia. Nós vamos criar um aplicativo onde o cidadão vai poder agendar o seu exame, a sua consulta, a sua cirurgia. Como é? Quem tem Unimed sabe como funciona. Hoje, na Unimed, em Belém, é assim. A gente quer levar essa tecnologia para a prefeitura, que a prefeitura nossa de Belém, eu acho que está na pré-história da pré-história da tecnologia. A gente quer colocar ela na modernidade. E a gente vai usar esses aplicativos para zerar essas filas, para diminuir a quantidade de pessoas que ficam nos corredores no pronto-socorro. Mas não é só com o aplicativo. A gente também vai firmar convênios com hospitais e clínicas que têm capacidade ociosa. E vamos utilizar essa capacidade ociosa. Da rede privada, no caso. Sim, da rede privada. Todos aqueles que queiram participar desse grande mutirão da saúde em Belém, vão estar sendo convidados. E a gente vai utilizar essa rede ociosa para tirar o cidadão que fica na maca, fica no corredor, nos pronto-socorros, nas UPAs. Terceiro, é absurdo não ter uma de pirona no posto de saúde. É absurdo um posto de saúde funcionar só seis, oito horas por dia. Porque parece que a doença tem hora. E nós não vamos aceitar isso. Nós vamos deixar o esporte de saúde funcionando, de preferência, 24 horas, se houver possibilidade e se a lei permitir. Mas sempre dentro da legalidade. Nós vamos disponibilizar insumos e remédios, como sempre Belém teve. Mas essa gestão, infelizmente, se preocupa mais com o projeto de poder do que com a cidade de Belém. Na área da educação. Educação. Tecnologia também. Mas o primeiro projeto para a educação... Não adianta a gente ter uma escola climatizada, com professores recebendo em dia, com qualificação, com limpeza, com uma merenda escolar muito boa, se o aluno não tem condições de ir para a aula nem de comprar material escolar. Então, o nosso projeto prioritário para a educação é passe livre para estudante. O que isso quer dizer? Não é meia passagem como é hoje. Estudante de escola pública não vai pagar passagem de ônibus. Como é na maioria do Brasil já. E a gente quer trazer esse benefício para Belém. Então, estudante, você estudante de escola pública, não vai mais pagar passagem de ônibus. Segundo, na hora que o estudante se matricular numa escola pública municipal, ele vai receber o kit educação. O que é o kit educação? Uniforme, sapato, mochila, livros, didáticos, caderno, caneta. Tudo que o estudante for usar no seu ano letivo, ele vai receber de presente da prefeitura. Esse encargo com a educação vai sair do orçamento familiar e vai vir para a responsabilidade da prefeitura. Nós temos que incentivar o estudante a estudar. Inclusive, esses dias, uma senhora que estava comentando, eu acho que na Feira da Terra, afirme, que ela tem cinco filhos estudando em escola pública. E ela recebe um salário mínimo. E ela tem que pagar meia passagem para os filhos irem estudar. E ela disse que cada dia da semana ela decide qual filho vai estudar. Porque ela não tem condição de pagar essa meia passagem para todos os cinco filhos. Imagina quantas famílias estão nessa situação. E, segundo, como eu falei, usar a tecnologia para facilitar a vida das famílias. No mesmo sofá que ela compra a roupa da China, ela vai matricular seu filho, ela vai marcar sua consulta, ela vai agendar seu atendimento no CRAS, que é outro problema sério da nossa sociedade de Belém. Problema sério de Belém. Mas eu vou falar sobre o CRAS no outro bloco aí, que é mais voltada para facilitar a vida do cidadão. E o terceiro é emprego e renda. Emprego e renda, que hoje é um dos maiores problemas de Belém. Então, a gente quer facilitar o primeiro emprego do jovem com cursos de qualificação para jovens, e com incentivos fiscais para as empresas abrirem um percentual de vagas para empregar esses jovens, que muitas vezes não tem como se empregar porque não é exigido experiência. Mas como se pode exigir experiência de um jovem que nunca trabalhou? Com os cursos de qualificação, a gente vai preparar o jovem ensinando a sua profissão, e essa experiência vai ser absorvida com o conhecimento que ele vai ter nesses cursos. E aí também vai gerar renda, emprego e renda para milhares e milhares de jovens. E não só isso. Temos a área de um emprego também de fortalecer as nossas empresas, e depois de fortalecer as empresas locais, nós vamos atrair novas empresas para Belém. Eu vou dar um exemplo. Belém não tem indústria de couro, de transformação de couro. Sapato, bolsa, cinto, carteira. Mas nós temos um curtume que beneficia o couro e exporta para o Rio Grande do Sul. Só que lá no Rio Grande do Sul, esse couro é transformado em sapato, bolsa, cinto, carteira. E volta com 100 vezes o preço que foi, só por ter sido industrializado e beneficiado. Nosso projeto é, ao invés de mandar o couro para o Rio Grande do Sul ou para o sul do Brasil, nós vamos atrair as empresas para criarem empregos formais aqui em Belém. E não é só de couro, não. É uma variedade de empresas que têm interesse em investir em Belém, principalmente pela COP30. Hoje, Belém conta com uma infraestrutura na área da educação que me parece que anda, digamos, mal frequentada. A evasão escolar ainda é uma realidade, não é? Sim. E como é que tu pretendes, além dessa questão do kit escolar, de favorecer o transporte com passe livre para os estudantes, além disso, a questão dos servidores? Como é que tu pretendes lidar com o servidor, com esse educador que cuida da educação das crianças? Então, como eu falei, nós vamos qualificar os servidores da educação para ele realmente ensinar, para o aluno realmente aprender, como com cursos, com treinamento, com salário em dia, com bonificação por hora-aula, com bonificação por aluno que é aprovado no Enem. Então, existem diversas formas de incentivar o educador e todos os profissionais da área de educação trabalharem para realmente formar um cidadão. Com um aluno, como é que a gente vai diminuir a evasão escolar? Com a escola em tempo integral, com novas matérias no currículo escolar, com prática de esporte. Hoje, o esporte é a saída para tirar o aluno das ruas. Mas, infelizmente, nossas praças e bairros não têm locais adequados para que os moradores, os seus filhos, os seus jovens, pratiquem algum tipo de esporte. E também não tem, a prefeitura também não dá nenhum tipo de incentivo. E a gente vê pessoas que tiram dinheiro do próprio bolso para esses... Pegam meninos para jogar futebol. Eu já vi meninos jogando descalço porque não têm dinheiro para comprar uma chuteira, com bola rasgada porque não têm dinheiro para comprar uma bola. E são pessoas que não têm um salário tão alto e que estão à frente desse tipo de projeto. A prefeitura vai incentivar esse projeto porque os projetos sociais, não só de futebol, mas de boxe, de artes marciais, de basquete, de vôlei, enfim, de todos os esportes, são a nossa arma contra as crianças na rua. E é esse tipo de projeto social que a gente quer incentivar e ajudar na nossa gestão. Com isso, diminui consideravelmente a evasão escolar. Gusti, na área da saúde, Belém ganhou alguns reforços. Nós temos aqui o maior hospital do estado, que é o Belado Santos. Temos o novo pronto-socorro, recém-inaugurado agora no Augusto Montenegro. Mas me parece que quando o cidadão precisa de uma consulta, de uma cirurgia, ou às vezes até de um exame, ele entra em fila. Existem ainda muitas pessoas que ainda se utilizam nessa questão para vender vagas. E a população padece ainda na área da saúde aqui, para conseguir a saúde pública. Tu tens algum plano para ampliar isso, a construção de novos pronto-socorro, alguma UPA, UBS? Como é que está o teu plano de governo em relação a isso? Então, a gente já falou aqui que a gente vai usar a tecnologia para acabar com essas filas, com essa venda de sênia. Ninguém vai precisar sair da sala da sua casa para marcar um exame ou uma consulta. Quando ele sair da sua casa para ir para o exame e a consulta, ele vai ter a certeza que vai ser atendido. E não vai ter que retornar diversas vezes, como é hoje, para um atendimento. Então, só isso. Segundo, nós temos um projeto que é desde 2020, é o Programa Saúde da Família. É para antecipar a ida do cidadão em busca de atendimento num pronto-socorro, numa UPA, numa UBS. Programa Saúde da Família são equipes compostas de vários profissionais da área de saúde, que vão visitar as famílias na sua casa. E lá já detecta se ela vai precisar futuramente de algum tipo de atendimento mais sofisticado e já resolve o problema na casa das famílias. Esse programa, em 2020, tinha em Belém de 70 a 90 equipes de saúde da família. Mas nós fomos no Ministério da Saúde e nós vimos que tinham recursos para 700 equipes em Belém. Mas os recursos não eram utilizados, que são recursos federais. Não sai nada dos cofres da Prefeitura. Nós vamos ampliar o Programa Saúde da Família, evitar que as famílias procurem o atendimento numa UBS para ser atendido em casa. E nós vamos incluir, que está na lei já, mas não é feito, um odontólogo, um dentista, um veterinário que hoje o PET faz parte da família, assistente social para ver a condição daquela família. Então, tudo isso vai diminuir consideravelmente o problema da saúde. Agora, os hospitais, como você falou, tem hospital aqui, tem pronto-socorro, mas tem que ter profissional recebendo em dia, tem que ter insumo e tem que ter medicamento. E é isso que a gente vai providenciar. Então, a ideia não é construir mais infraestrutura, é potencializar as existentes, é isso? Não, nós vamos priorizar as existentes. Priorizando é um segundo plano. Por exemplo, Mosqueiro. Mosqueiro tem um hospital lá, mas para mim aquilo não é hospital, não. Aquilo não é nem posto de saúde, porque não funciona. Nós queremos realmente colocar um hospital que funcione. Porque a população de Mosqueiro, na hora que ela tiver um problema mais sério de saúde, ela passa duas, três horas no trânsito para chegar em Belém. O hospital mais próximo fica aqui, na região metropolitana. E como é que uma pessoa, num suposto ataque cardíaco, vai conseguir sobreviver duas, três horas nesse trânsito? Então, nós queremos colocar um hospital com o mínimo de atendimento, com uma UTI, com os equipamentos básicos para que a população tenha o atendimento na hora do problema em Mosqueiro e consiga sobreviver até chegar em um hospital melhor equipado. Então, nós temos, por exemplo, no bairro do Marco. O bairro do Marco é um bairro gigantesco que não tem um posto de saúde. Então, nós queremos construir um posto de saúde no bairro do Marco. Então, primeiro nós vamos priorizar os problemas e sanar. E depois vamos para a construção de novas unidades de saúde para atender a população. Muito bem. A gente vai para o intervalo comercial e voltamos daqui a pouco com o Eguchi, candidato a prefeito de Belém, pelo partido... PRTB, Eguchi 28. 28. Fique aí e a gente volta em alguns instantes. Estamos de volta aqui com o Podercat Especial Eleições 2024, hoje entrevistando o delegado Eguchi, que agora está só Eguchi, né? Não tirou o delegado, é isso? Não, está o delegado Eguchi, no nome de campanha. Na verdade, assim, a gente até pensou em tirar o delegado, por quê? Em 2020, a gente analisou a eleição em 2020 e eu faço a meia culpa. Eu era muito polícia e pouco político. Talvez até por isso a gente perdeu a eleição. Eu não tinha essa experiência, esse conhecimento, essa, digamos assim, flexibilidade. Traquejo, flexibilidade. Eu aprendi que política se faz agregando forças, conversando com todos, colocando a ideologia e as questões político-partidárias em segundo plano. Em 2020, eu coloquei isso tudo em primeiro plano e esqueci Belém e ficou em segundo plano. Para mim, a ideologia e as questões político-partidárias eram mais importantes do que as soluções para Belém. Hoje eu vejo que a gente não pode tratar Belém como segundo plano. Belém tem que ficar sempre em primeiro plano. Continuo conservador de direita, sou cristão, mas isso não pode impedir que a gente converse com todas as forças políticas para resolver os problemas de Belém. Por isso que eu falo, eu saí de uma bolha, eu era extremista. Hoje eu vejo que o extremismo só faz prejudicar, tanto de direita como de esquerda, só traz prejuízo para o povo. E a gente hoje está com ideias novas, aberto a conversar com todos, disposto a sentar. Eu tenho minhas divergências político-partidárias, ideológicas, com o governador, com o presidente, mas isso não pode ficar acima de Belém. Belém é mais importante. Então, se eu tiver que sentar com o governador, com o presidente, para que a COP permaneça em Belém e para que os bilhões de recursos públicos e privados venham, a gente vai conversar, conversas institucionais, para que os projetos que a gente está conversando aqui saiam do papel. Porque não adianta a gente conversar projetos magníficos para Belém, mas a gente não abrir a conversa com quem realmente tem o poder de investir para que o projeto saia do papel. E a gente está disposto. Por isso que eu sempre falo nas entrevistas, você tem que escolher bem o candidato. Porque se for um candidato que seja inimigo do governador e do presidente, a COP vai embora. O Rio de Janeiro quer a COP. Todo dia o governador e o prefeito do Rio estão falando para o Lula, traz a COP para cá. Belém não tem condições. Imagina se o prefeito for inimigo dos dois. No mesmo dia a COP vai embora. E a gente vai perder a maior oportunidade que Belém tem, desde que a sua fundação, para colocar Belém na vitrine, não é do Brasil não, na vitrine do mundo. E se tornar um dos maiores destinos turísticos da América Latina. E para isso a COP vai ter que permanecer aqui. E nós vamos fazer de tudo para que a COP permaneça e saia do papel os projetos. Muito bem, Gosto. Vamos entrar na questão da infraestrutura urbana da cidade. A capital paraense aí completou 408 anos, não é? Já vai ao passo. Isso. E nós enfrentamos ainda problemas muito graves de alagamento, de áreas que precisam de forte investimento para que haja drenagem, pavimentação. Sim. E isso custa muito caro, não é? Isso não é barato, não é? Então, hoje, no processo eleitoral, a gente ouve muito falar disso, mas ninguém diz de onde vem o recurso, não é? Sim. Como é que tu estás com o teu plano para essa questão da melhoria da infraestrutura da cidade? Tá. Primeiro que é caro, dependendo do material que vai usar, dependendo das empresas que vai contratar. Por exemplo, nós temos um projeto que é desde 2020, que nos quatro anos de governo, nenhuma rua de Belém vai ficar sem pavimentação. E aí o povo me pergunta, mas vai asfaltar tudo? Não, não falei asfaltar, falei pavimentar. É tirar o povo da lama. Como que nós vamos fazer a pavimentação? Com bloquete. Um bloquete custa menos de um real, cada bloquete. E nós vamos usar o asfalto somente naquelas ruas que compense devido ao trânsito. Aquelas ruas que têm pouco trânsito, nós vamos chamar os cidadãos que moram, não é cidadãos não, é cidadãos. Nós vamos chamar os cidadãos que moram naquela rua, fazer um grande mutirão, e nós vamos fornecer os bloquetes, toda a área de orientação, para que os próprios cidadãos trabalhem para a sua rua, para tirar a sua rua da lama. Então nós vamos fazer mutirão em toda Belém, conclamando os cidadãos, e nós vamos fornecer todo o material, tudo o que precisa para se implantar os bloquetes nas áreas. Esse é um plano para tirar Belém da lama. Mas, antes disso daí, nós temos que fazer drenagem, desobstrução dos canais, resolver o problema das comportas, resolver o problema do lixo, que é um absurdo o contrato do lixo ter saído de 18 milhões para 33 milhões. Quer dizer, será que não dava para manter o contrato em 18, 20 milhões, e pegar essa diferença para a limpeza dos canais, desobstrução dos canais, manutenção das comportas, isso daí tudo evitaria alagamento, tudo evitaria. E um dos maiores problemas de Belém é o caroço de açaí, que não é problema, é solução, é riqueza. O caroço de açaí não é considerado lixo. Então, o que é que o batedor faz? Já ganha tão pouco. Ou ele joga no canal, ou ele paga para o caminhão do lixo levar. Quer dizer, o cara já ganha pouco, ainda tem que pagar para ser recolhido. Por que ele paga? Porque não é considerado lixo. Então, as empresas de limpeza não têm obrigação de recolher o caroço de açaí. Só que o caroço de açaí tem um poder energético maior do que da lênia. Aquela empresa Jari Florestal, ela comprava balsas e balsas de caroço de açaí para usar nas suas fornalhas. Por que nós não fazemos um plano, juntamente com as empresas de Barca Arena, que hoje é a região metropolitana, que possuem fornos que têm que ficar ligados 24 horas, e a gente agrega essa renda para os batedores, para mandar esse caroço de açaí como poder energético para os fornos de Barca Arena. Quer dizer, basta sentar para resolver esse problema. Então, assim, o problema de saneamento é trabalhoso, mas não é difícil de resolver, não. A questão da mobilidade urbana, o que é que tu tens aí dentro do teu plano de governo para ajudar que a capital seja menos engarrafada, que ela tenha uma infraestrutura melhor para... Porque, assim, nós, cidadãos, digamos, comuns, que temos visão, que não somos cadeirantes, que não têm transtorno, a gente já sente uma dificuldade, imagina essas pessoas, né? Sim. Sem calçada, com adaptações, sem sinais que emitem sons, né? Para que possam orientar pessoas com baixa visão ou até sem visão. Como é que está pensado o teu plano de governo para essa área? Porque mobilidade urbana não é só o ônibus, não é só o carro, não é só a moto, é também o pedestre, é também as pessoas que precisam se locomovir. Vamos começar do BRT. O BRT nós vamos colocar para funcionar, que até hoje se gastou quase um bilhão e ele não funciona. Mas existem problemas que são difíceis de solucionar no BRT. Então, o que é que a gente vai fazer? Todos falam em ônibus com ar-condicionado em Belém, mas nós já temos ônibus com ar-condicionado, que é o ônibus do BRT, com estações, com ar-condicionado, com Wi-Fi, mas é subutilizada. Quem é que vai ficar uma hora esperando o ônibus do BRT numa estação? Todo mundo tem que trabalhar, tem horário. Por que o ônibus do BRT passa de hora em hora? Eu queria que o ex-prefeito explicasse isso daí. No nosso gestão, o ônibus do BRT vai passar a cada cinco minutos. Então, o cidadão vai ter a certeza de que a sua locomoção, onde tem o BRT, vai ser rápida e ágil. Para isso, nós vamos também criar um aplicativo, onde cada estação, o cidadão vai saber o horário exato que o ônibus vai parar em cada estação. Então, ele vai se deslocar no momento próximo que o ônibus vai parar, como é no mundo todo. Mas nós vamos botar ônibus a cada cinco minutos. Você pode ficar esperando no BRT e verifica, conte o tempo para ver o tempo que passa o ônibus. É próximo de uma hora para passar um, depois vem outro. Não entendo por quê. Se tem a pista lá liberada só para o BRT, estações com Wi-Fi e ar-condicionado, mas infelizmente não tem ônibus. E nós vamos providenciar com ar-condicionado, que ele já tem. Vamos para o segundo tópico. Nós temos um projeto que se chama Línea Marajoara. O que é a Línea Marajoara? É nos padrões da Línea Vermelha e Amarela do Rio de Janeiro, tudo por cima. No Rio de Janeiro, o trânsito era muito complicado. Conseguiram resolver o problema com a Línea Amarela e a Línea Vermelha, que você vai de um lado para o outro da cidade, tudo por cima. Através de uma rodovia elevada. Nosso projeto é o mesmo. Saindo de Coraci e indo até o centro de Belém, até os bairros mais distantes. Você imagina uma rodovia elevada seguindo Augusto Montenegro, tudo por cima. Você imagina uma rodovia elevada seguindo Almirante Barroso até São Brás, tudo por cima. Imagina uma rodovia elevada seguindo Arthur Bernardes, tudo por cima. Sem sinal de trânsito, sem cruzamento. Quando você chega no seu bairro que quer descer, vai ter a saída. Quer dizer, resolve o problema da mobilidade urbana de Belém para os carros. Por quê? Porque Belém não tem como crescer. Você não tem como abrir rodovias em Belém, no centro de Belém. Se esse projeto fosse, em tese, assimilado pelo governo do estado, não precisava nem rasgar ali a mata. A Avenida Liberdade. Se eu fosse o governador, eu faria por cima. Por que por cima? Porque você não tem problema de desapropriação, que é o principal problema para se fazer uma rodovia. E o segundo, o problema com o meio ambiente. Porque você vai botar só aqueles blocos de concreto e a rodovia está por cima. O mundo todo é assim. São Paulo é assim. Rio de Janeiro é assim. Salvador é assim. Belém não é assim. Por quê? Porque, infelizmente, os nossos políticos têm uma visão muito pequena de mundo. Mas eu já conversei com empresas que trabalham nessa área e eles disseram que é a saída de Belém. Inclusive, ontem, eu tive numa entrevista com o doutor Paulo, que é o presidente do clube de engenharia. E lá, no clube de engenharia, eles já chegaram a essa conclusão. A saída para Belém são rodovias por cima, suspensas, como é no mundo todo. Então, já formam o BRT, a rodovia é suspenso. Terceiro. Nós temos um problema sério com Mosqueiro. Eu me preocupo com Mosqueiro, por quê? Na minha juventude, Mosqueiro era o melhor lugar do Pará, para férias, para final de semana, para tudo. Curtia os três elétricos. Muito, muito. Os carnavais. E hoje, Mosqueiro está abandonado. Eu fui em julho lá, não via quase ninguém em Mosqueiro. Por quê? Quem é que vai passar duas, três horas para ir para Mosqueiro nesse trânsito caótico? A pessoa que vai passar duas, três horas para Mosqueiro, ela vai a outros destinos que são tão bons ou até melhores que Mosqueiro. Só que, antigamente, era muito longe. Hoje, se tornou perto por causa do problema de Mosqueiro. Como nós vamos resolver? Primeiro, vamos fazer a rodovia Belém-Mosqueiro. Uma rodovia cujo trajeto já está pronto, só falta uma ponte para ser construída, já está em estudo pela Secretaria Estadual de Obra, que é a ponte Oteiro-Mosqueiro, que deve sair em breve, que o governo do Estado deve construir. Então, a rodovia vai estar pronta. Segundo, essa rodovia não vai ser construída do dia para a noite. Então, enquanto ela não é construída, nós vamos implantar a balsa Belém-Mosqueiro, saindo de Coraci, como é a balsa que vai para a Sorri e chega em Mosqueiro. Imagina você pegar uma balsa que vai sair de Coraci. Com 30, 40 minutos, você chega em Mosqueiro, apreciando a paisagem, tomando um café, sentado ali, vendo a paisagem magnífica. Com preço mais barato do que se você fosse pela BR. Eu tenho certeza que você gasta mais combustível andando pela BR para chegar em Mosqueiro, por causa do engarrafamento e tudo, do que o preço da passagem, como é na alça viária. O preço da balsa é mais barato do que o combustível que a gente usa para chegar em Barca Arena usando a alça viária. E nós vamos, sem estresse, curtindo a paisagem. Terceiro, nós vamos implementar a linha da barca Belém-Mosqueiro. Mas não é esse barco fajuto aí que o prefeito botou, que fazia uma viagem por mês, por dia, e deixava com preço exorbitante. A nossa linha vão ter viagens frequentes com preço de passagem de ônibus. E estudante não paga. Então, sairia também de Coraci, Oteiro, Mosqueiro e Cotijuba, para que a população dessas ilhas se beneficiem desse transporte. Imagina você saindo de Mosqueiro com meia hora, quarenta minutos, chegando em Coraci, curtindo a paisagem. Isso tudo está no nosso projeto de mobilidade. Temos outros projetos, mas como o tempo é curto e tem outros assuntos importantes, eu vou deixar para um próximo programa, ser convidado para o próximo programa aqui, o próximo podcast, para a gente discutir mais essas saídas para Belém. Ego, você é delegado de polícia e, obviamente, um agente de segurança. Sim. Como é que, sendo prefeito, você ajudaria a população a se livrar de tanta insegurança, tanto crime, tanta situação complexa que a gente vive aqui na capital? É, você falou, sou delegado de polícia federal e atuei na Copa do Mundo de 2014, coordenando o Centro de Controle e Comando em Manaus. O que é o Centro de Controle e Comando? É um local onde a gente monitora, em 2014, a gente monitorava a cidade 24 horas por dia com câmeras de vigilância, em toda a cidade. Parece aqueles filmes que a gente vê, o cara com um monte de telazinha lá, desse jeito. E eu fui um dos coordenadores lá em Manaus. Quer dizer, já trabalhei com isso 10 anos atrás. E a gente quer trazer esse mesmo projeto. Um dos projetos é esse. Video monitoramento, no caso. Câmeras de monitoramento, 24 horas. Nós vamos criar o Centro de Inteligência da Guarda Municipal, onde Belém vai ser monitorada por câmera de monitoramento 24 horas por dia. Nós vamos nos antecipar ao crime. Por exemplo, aquela dentista que sofreu, aquela que faleceu devido àqueles vagabundos lá entrarem e roubarem o carro dela, e ela se segurou no carro e, infelizmente, morreu. Aquilo poderia ser evitado se nós tivéssemos um Centro de Inteligência. No momento que os vagabundos entraram na vila e aquilo tivesse sido monitorado, a gente acionava uma equipe da Guarda Municipal que estivesse mais próximo do local para evitar aquele tipo de problema, que era isso que a gente fazia em Manaus. Agora, não adianta ter o Centro de Monitoramento se não tiver policial na rua. Os guardas municipais vão estar na rua. E nós vamos também aumentar o efetivo da guarda através de um concurso público criando 3 mil novas vagas para guardas municipais para colocar esse pessoal na rua com equipes de moto, de carro e a pé para monitorar todos os bairros de Belém. Nós vamos, com isso, mostrar para o mundo durante a COP que Belém é uma cidade segura e, mais do que isso, esse legado fica para a população. A população de Belém que vai se beneficiar com todo esse legado de segurança para ter uma cidade segura. E vamos botar essas câmeras... Por exemplo, vou dar um exemplo de monitoramento. Sabe quais são os locais mais inseguros de Belém hoje? Ponto de ônibus onde os vagabundos costumam assaltar todo mundo, fazer arrastão. São pontos que serão monitorados 24 horas por dia. Ponto de ônibus, praça, escola, enfim. Todo esse... Vamos dar uma atenção especial, claro. A cidade toda vai ser monitorada. Mas uma atenção especial onde mais ocorrem os crimes. E, com esse centro de inteligência, nós vamos ter como prevenir a ocorrência dos crimes. E, com o Chão, essa semana eu estive passando pelo centro de Belém e notei muitos pontos de concentração de usuários de crack. Inclusive, a minha filha, 17 anos, fez um comentário. Nossa, nunca tinha visto. Só via na televisão, né? Cracolândia, de São Paulo. E Belém, lamentavelmente, assim como outros problemas sociais, muita gente também dormindo nas calçadas, que não são usuários de droga, mas estão em condição de rua, né? Como é que o prefeito, como é que o Eguste, prefeito, trataria desse problema? Ali, pelo centro comercial, que é onde mais a gente vê pessoas dormindo na rua, a maioria é trabalhador, sabia? São pessoas que vão trabalhar, não ver o peso na pedra do peixe, e tem que estar de madrugada, acordada, a partir da meia-noite, uma hora da manhã, para trabalhar. e moram muito distante desses locais. Então, para eles, às vezes, é melhor dormir lá perto para acordar. Desde 2020, nós temos um projeto de albergues. Belém não tem albergue. Nós queremos pegar tantos prédios abandonados no centro de Belém, nós vamos criar albergues para essas pessoas que dormem em rua. O albergue vai abrir sete da noite, vai fornecer uma refeição, vai fornecer serviços de higiene, como corte de cabelo, banheiro para tomar um banho, vai fornecer uma cama para ele dormir, e sete da manhã vai fechar as portas com o café da manhã. Então, as pessoas vão ter um local para dormir, vai acabar 70%, 80% desse problema de gente dormindo na rua, porque ele realmente dorme, porque não tem local adequado. E nós vamos, quando sentar na cadeira de prefeito, verificar, esses prédios abandonados para transformar em albergues. A situação dos usuários de droga já é um pouco mais complexa, porque nós temos que reunir com todas as forças políticas, com o judiciário, com o Ministério Público, com a polícia, para ter uma alternativa que não vá contra as leis, contra as orientações jurídicas. mas nós temos como criar locais de acolhimento para usuários de droga. Como eu falo também, eles estão ali por falta de local adequado. Nós vamos retirar esse povo do centro de Belém para locais de acolhimento, que tem muito espaço em Belém, muitos locais onde eles poderiam ser acolhidos. A maioria está ali porque não recebe um olhar mais... A prefeitura não se preocupa. Eu nunca vi assistente social, nunca vi nenhum tipo de servidor público municipal dando um olhar diferente para esse povo, que isso é uma doença. Doença precisa de cuidado, precisa de respeito, precisa de dignidade. e é isso que a gente quer fazer. Nós vamos levar esse povo para um local onde ele tenha tudo isso, seja acolhido, que eu tenho certeza que a grande maioria não vai retornar às drogas. Muito bem. Gusto, quais são as suas propostas para a geração de emprego e renda na capital palense? Nós sabemos que Belém é uma cidade praticamente sem indústria, não existe um polo industrial de verdade, e a população vive mais do comércio, a geração de emprego é muito baixa aqui. Como é que o prefeito Eguchi cuidaria disso? O nosso projeto, eu até falei antes, que é fortalecer as indústrias que existem no Estado, em Belém, e trazer novas indústrias, principalmente aquelas que não existem aqui para não gerar concorrência com as nossas indústrias. Mas o nosso principal projeto para a geração de emprego, nós temos também o projeto de qualificar empreendedorismo virtual, de ensinar os jovens, as pessoas que têm interesse em criar sua loja virtual, em faturar com o seu celular, em ser influência, enfim, o que hoje está em moda. Mas o nosso principal projeto para Belém, para a geração de emprego e renda, se chama COP30. A COP30 vai trazer bilhões de investimentos públicos e bilhões de investimentos privados. Nós queremos transformar Belém através do turismo. A Belém, hoje, sobrevive de comércio e de serviço. Então, imagina, nós vamos ter a COP30 onde dezenas ou centenas de milhares de turistas, nacionais e internacionais, vão visitar a nossa cidade. Para isso, nós vamos ter que aumentar a nossa infraestrutura para acolher esses milhares de turistas, como restaurantes, hotéis, transporte, enfim, toda a estrutura que existe em Belém vai ter que ser, no mínimo, duplicada. Com a COP e com os bilhões, nós vamos ter condições de ampliar toda essa infraestrutura. Agora, o nosso projeto é manter, porque a COP vai durar uma, duas semanas e vai embora. E essa estrutura toda vai ficar para o povo de Belém e para os turistas que virão após a COP. Imagina quantos empregos serão criados com a COP. Dezenas de milhares de empregos. Mas como vamos manter? Com o turismo. Vamos mostrar para o mundo durante a COP a nossa gastronomia única no mundo, a nossa cultura que é também diferenciada com brega, com a guitarrada, com o carimbó. Nós vamos mostrar o nosso artesanato que hoje, infelizmente, não tem a atenção que merece. Nós vamos mostrar o acolhimento do povo de Belém e, principalmente, nós vamos mostrar que a Amazônia é um local onde recebe bem o turista, com segurança, com limpeza, com pontos turísticos tranquilos para serem visitados e não como é hoje. Infelizmente, o nosso principal ponto turístico que cada 11, em cada 10 turistas que vem em Belém querem ver, eu vejo o peso. Mas lá, o que é que ele vê? Ele vê sujeira, fedor, insegurança e abandonado. Conosco, isso vai mudar. O Ver o Peso vai ser o lugar mais limpo, mais seguro, mais preparado para receber o turista, porque é lá que o turista quer iniciar a visita por Belém. E esses empregos vão ser mantidos, porque nós vamos mostrar para o mundo que Belém tem uma vocação turística e isso vai permanecer. E nós temos exemplo. Sabe qual é o exemplo? é Cartagena, na Colômbia. Mesma coisa. Hoje era abandonada, uma cidade abandonada e hoje é um dos melhores pontos turísticos da América Latina. Com um detalhe, a maioria dos projetos que eu falei de ponte de Mosqueiro, de elevado Marajoara, de guarda municipal e tudo, sem dinheiro público municipal. Ou é dinheiro público estadual ou federal ou é parceria público-privada. Os PPPs, né? PPP. Último ponto aqui, e gostei da nossa entrevista, é a questão da transparência e da participação popular. Como é que você, caso seja eleito prefeito, pretende lidar com esses dois temas? A transparência pública e a participação popular, cidadã, na tomada de decisões sobre os investimentos e o trato administrativo da cidade? É, transparência. A semana passada eu li que Belém é a segunda pior capital em transparência no Brasil de informações fiscais e contábeis para passar para o Tesouro Nacional. Quer dizer, estão escondendo alguma coisa, porque sem transparência é sinal que tem sujeira indo para baixo do tapete. Conosco, transparência vai ser, Belém vai ser a primeira, mas a primeira colocada em transparência e não a primeira colocada em esconder as informações contábeis e fiscais. Segundo, nós temos toda a experiência da Polícia Federal para tratar com responsabilidade e respeito o orçamento público. Então, nós vamos tratar com o orçamento como ele merece, mostrando para o cidadão onde nós vamos investir, como nós vamos investir e quando nós vamos investir. Participação popular. Antes disso, eu queria falar sobre o fama e gerar do CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social. O CRAS é usado por toda a população de baixa renda que precisa ou se cadastrar ou se recadastrar para algum tipo de benefício social, entre outras coisas. Hoje, o CRAS é uma humilhação para o cidadão. A pessoa tem que ir para a fila de madrugada para pegar senha, que é um absurdo. Olha só a pré-história. Pega a senha. Segundo, tem um número limitadíssimo de senha. Quer dizer, se a pessoa chegar depois das seis da manhã, talvez não pegue mais senha. Tem que retornar no outro dia. E com poucos atendentes. E, além do mais, só funciona de manhã. Ou seja, quer manter o povo mesmo humilhado. Nós vamos acabar com esse problema de CRAS. Primeiro, nós vamos criar um aplicativo de agendamento de atendimento. Você não compra uma blusa da China e recebe na sua casa? Você vai agendar seu atendimento da sala da sua casa. E no dia que você sair da sua casa para ir para o CRAS, você vai ter 20 atendentes lhe esperando em cada CRAS, com funcionamento de 8 da manhã às 6 da tarde. Ninguém vai sair do CRAS sem atendimento. ninguém vai precisar retornar ao CRAS por falta de atendimento. Isso é um compromisso desde o primeiro dia de campanha. Ninguém, os outros candidatos aí comentam um projeto gigantesco, mas nenhum tem a preocupação real com o cidadão, que são problemas corriqueiros do dia a dia, como esse famigerado CAIS que humilha o nosso povo. Isso vai acabar. Tenho a certeza que o CRAS vai ser motivo de elogio e não de humilhação como é hoje. E a participação popular, eu sempre falo, as decisões serão tomadas de acordo com a vontade popular. Nós vamos chamar sociedade civil, nós vamos chamar todas as entidades, nós vamos chamar todos os partidos políticos que queiram participar desse grande projeto de reconstrução de Belém. Vamos sentar numa mesa, vamos ver as prioridades, vamos ver a disponibilidade de recursos e vamos colocar a prioridade do cidadão à frente dos projetos da prefeitura. Muito bem, uma hora de programa voa, a gente pensa que, mas eu quero te agradecer, Goste, novamente pela tua presença, aceitar o convite de estar aqui, oportunizar nossos telespectadores da TVC, canal 9.1, os seguidores, os amigos do Podercat e do portal Estado do Pará online, que juntaram nesse pool de veículos para oferecer para você, cidadão, eleitor de Belém, a possibilidade de conhecer melhor os candidatos, nós já entrevistamos o Igor Normando, hoje o Eguchi, amanhã o Tiago Araújo, e dando sequência aí a nossa oportunidade para que eles também possam apresentar suas propostas. eu queria falar com o eleitor agora, para você eleitor, primeiro, verifica o currículo de cada um, como eu falei, eu sou formado em economia, sou formado em direito, sempre trabalhei na minha vida, para mim política não é emprego, política é vocação, nunca precisei da política para sobreviver, veja os outros candidatos aí, quem já trabalhou, se eu fizer igual o Pablo Marçal e mostrar a carteira de trabalho, vai ter nego correndo aí, que nunca trabalhou na vida, mas eu tenho o cacife de ter trabalhado em grandes empresas multinacionais, empresas brasileiras e ter atuado como advogado e hoje sou delegado de Polícia Federal há quase 20 anos e essa experiência toda eu quero usar para resolver os problemas de Belém, nós vamos realmente trabalhar para resolver a sua vida, eleitor, como essa humilhante fila do CRAS, como o passe livre do ônibus, como o kit de educação para tirar toda o ônus da educação das famílias, enfim, dentre os projetos que nós temos, nós temos esses como principais porque afetam diretamente a sua vida e nós vamos pôr em prática com a sua ajuda, mas para isso você precisa votar dia 6 de outubro, EGUSH 28, essa decisão está nas suas mãos, nós vamos para o terceiro turno, que é o segundo turno, nós perdemos em 2020, mas esse terceiro turno nós vamos ganhar com a sua ajuda, para você que está engasgado como eu de 2020 ter batido na trave, dessa vez nós vamos fazer o gol, mas não esqueça, EGUSH 28, dia 6 de outubro. É isso aí, muito obrigado novamente candidato, boa sorte, e esse foi mais um poderquete especial eleição de 9h24, realizando as entrevistas com os candidatos a prefeito de Belém que toparam, né, participar desse momento, dessa oportunidade de apresentarem suas propostas e também falarem o que, suas histórias, né, o que já fizeram para que você eleitor tome a melhor decisão nas eleições de outubro próximo. Muito obrigado, a gente fica aqui e volte sempre aqui no canal 9.1, nas redes sociais do Podercat e do portal Estado do Pará Online. Até a próxima.